Tem um ator que eu digo naoça Tem um ator que eu digo naoça Achei a capoeira Bom, me chamo Tucano Preto, sou de São Paulo, Brasil A ancestralidade, as pessoas que já foram, deixaram esse legado para a gente, os antigos A ancestralidade é um ponto fundamental para a preservação de qualquer cultura É realmente poder fazer com que a pessoa, o capoeirista, se comunique com as suas raízes Meu avô é um ex-escravo Então, as vezes a gente, para entender um pouco a capoeira, para entender a forma de vida A gente não é só a capoeira, é a cultura do escravo, é a comida, são as danças, são os idiomas, Bantos, 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 são as coisas que vieram da África Na África Antiga, nós tínhamos os griots, que até hoje em algumas tribos ainda se conserva a cultura de teus griots, Que é o homem memória, que é aquele ancião para a comunidade, que transfere os fundamentos enraizados para as gerações mais novas Cada vez mais vai ser melhor Porque se hoje eu estou aqui, amanhã alguém vai estar no meu lugar para plantar aquela semente Porque a gente é igual uma área, entendeu? Toda verde, o vento balança, derruba, vai embora Ela vai ficando verde, vai ficando meio amarelada E é onde brota um novo capoeirista, que será o futuro da nação um dia mais tarde Nós fomos usar a metáfora da árvore Por mais saboroso que seja o fruto, por mais verde que sejam as flores da árvore Por mais forte que sejam os galhos, quem sustenta a árvore é a raiz E a raiz é a ancestralidade É fundamental para a manutenção de qualquer culto Todos nós, enquanto capoeiristas, somos zeladores dessa ancestralidade A partir do momento que aceitamos a capoeira em nossa vida, com responsabilidade, com força, com luta Entendendo que essa resistência deve ser mantida e ser perpetuada por toda a eternidade Nos dias de hoje e pelas futuras gerações Então eu trago essa cultura, eu trago essa cultura antiga Mesmo modernizando, eu tenho que manter essa coisa antiga Para entender o futuro, para entender a capoeiragem que vai ser o futuro Lembrando que quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai e nem por que estar aqui Então, na verdade, muita gente já falou aqui sobre a ancestralidade Eu só vou dar um conselho que mantenham a ancestralidade dos antigos do chão Os fundamentos da capoeira Mantenham isso, que passam de geração Para que mantenham essa ancestralidade Isso é manter a ancestralidade Ser lá pelas coisas antigas Ser lá pelas tradições Beleza, galera? Obrigado, um abraço a todos